Eu conheci o americano lá na raqueja Ela falava comigo e eu não entendia A minha cabeça ela só queria pôr rosa Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, me pega meu chão É passivo, menino! Bora, Roy! Pegue seu cavalo e vamos embora! Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Vem, vai, vai, vai Vem, 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 vem com ele lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho